Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te perder muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao seu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita cume Levanta, menina Talita cume Levanta, tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema Escuta A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita cume Levanta, menina Talita cume Levanta Tem vida Tem vida Jéssica Lisboa, seja bem-vindo Deus te abençoe, tudo bem? Tudo bem Jéssica também O Fábio Silva, seja bem-vindo Deus te abençoe Muito obrigado Vamos ao vivo até as 19 Amém Tá bom? Que Deus abençoe Uma honra entrar na sua casa Deus abençoe a sua vida abundantemente Deixa eu ficar um pouquinho mais pra cá Que eu quero ver Olha lá A árvore de Natal Lá no fundo Maravilha Estamos no mês de dezembro O mês do Natal O mês que simbolicamente nós comemoramos aí O nascimento de Jesus Como a Jéssica cantou aqui Talita cume Levanta Filha de Jairo Marcos 5,41 Ele disse pra ela Levanta Que você está curada Essa passagem Eu gosto muito porque as pessoas questionam Jesus E ele diz assim Os seus pecados estão perdoados Levanta Que eu estou aqui e te ressuscito Olha, talvez você começou o mês de dezembro Eu quero pedir pro Fábio fazer aquele fundo Pode ser, Fábio? Pra nós orarmos Talvez você começou esse mês de dezembro Com poucas expectativas Talvez o seu mês de dezembro Você está achando que vai ser apenas Aquele mês de final de ano Que você termina as coisas E tudo que você tinha pra ser abençoado Você já foi no ano Olha, existe um Deus Existe alguém que é Jesus Que se você convidar pra sua casa Se você convidar pra sua empresa Se você convidar pro seu recinto Se você convidar pra onde você Tem o seu ganha-pão Ou pra onde você produz Eu tenho certeza que ele vai dizer Talita come Eu tenho certeza que ele vai dizer Levanta Porque aonde eu chego as coisas crescem Aonde eu chego as coisas são abençoadas No ambiente que eu estou A bênção acontece Não há como haver trevas e luz no mesmo lugar Olha, às vezes você está na escuridão Porque você não chamou a luz pra você E aonde a luz chega Toda a escuridão vai embora Pode estar aquele ambiente De escuridão no breu Se acender uma luz lá no fundo Você consegue avistar Aonde Jesus chega tudo muda Aonde Jesus chega As suas finanças crescem Os seus problemas eles desaparecem Porque todo sentido de escuridão Na tua vida Ele está Porque não houve luz Jesus foi convidado Jairo disse Olha Jesus O senhor pode ir lá em casa? Jesus, claro Eu irei Assim como em Mateus 8 O centurião disse a Jesus Também eu tenho um servo que está doente O senhor pode ir lá? Ele, claro eu irei Ele, não, mas Eu tenho fé que uma palavra sua Ele pode ser curada onde estiver Olha, é assim que Jesus age É assim que Jesus age na minha vida É assim que Jesus age na sua vida É assim que Jesus age na nossa vida Basta uma palavra E a luz chega Basta uma palavra Basta ele dizer Levanta e vai Olha de todos os Aproximadamente 30 milagres que Jesus Fez aqui nessa terra Que estão escritos nos evangelhos Claro que teve muito mais Houveram vários de cura Houveram vários Aliás, vários não Todos os milagres de Jesus O homem não poderia fazer Aí Jesus chegou e tudo mudou Jesus chegou e disse Levanta E a filha de Jairo levantou Ressuscitou, né? Jesus chegou para a mulher do fluxo de sangue E disse Saiu virtude de mim E ela foi curada Jesus chegou para o coxo Disse, olha, veja Chegou para o paralítico Falou, você está curado Com a saliva e o lodo Que ele fez com a terra Foi curado E o cego viu Então não importa a forma Olha, não importa a forma Não importa o jeito O que importa é a presença de Jesus O que importa é onde ele está O que importa é se você quer estar com ele ou não Não tem como haver, né? Como o próprio Jesus disse Não dá para servir a dois mestres Josué lá atrás já nos ensinou Josué 24,15 Escolha hoje a quem sirvais Se vocês vão servir a Deus Que livrou vocês do Egito Ou se irão servir aos deuses Que estão atuais aí E muitas vezes nós não entendemos Quais são os deuses atuais Talvez o teu Deus Talvez o teu Deus é o dinheiro Talvez o teu Deus é a fama Talvez o teu Deus é São as redes sociais É E aí depois você se questiona Puxa, as coisas não estão acontecendo Olha, o foco Tem que ser Jesus Hebreus 12,2 Olhando somente para Jesus Autor e consumador da nossa fé Vamos orar Você que está conosco Nós vamos orar agora Talvez você está aí na caminhada De orar por milagres Curas Libertação Portas serem abertas Eu tenho certeza que Jesus pode tudo isso Mas o principal você tem que entender O principal é ter ele como o centro da sua vida Olha quando Jesus é o centro da sua vida O resto é resto O resto anda O resto vai caminhando normalmente Deus é contigo Vamos orar Deus poderoso Entramos em tua presença Meu Deus Nós te agradecemos Porque o Senhor é fiel O Senhor tem sido fiel O Senhor é o Deus que cuida de nós Muito obrigado por tudo, ó Pai Muito obrigado, Jesus Muito obrigado Porque o Senhor tem sustentado a Rede Mais Família Muito obrigado, ó Pai Porque por muitas vezes Nós ficamos preocupados E o Senhor sempre chega na hora certa O Senhor chega na hora que precisa para resolver Eu te agradeço por isso, ó Pai Meu Deus Eu tenho total sabedoria E tenho total intenção de saber que essa TV tem abençoado vidas Eu sei, ó Pai, quando eu ando na rua Quando eu encontro pessoas Que as pessoas dizem Olha, o conteúdo da TV de vocês tem muito medificado Eu tenho certeza, ó Pai Que como diz Filipenses 1.6 Aquele que começou a boa obra Ele é fiel para cumprir Eu tenho certeza que o Senhor irá cumprir aqui na Rede Mais Família Essa TV que só cresce Envia-nos, ó Pai Patrocinadores Pessoas para estarem conosco Eu sei que tem pessoas que tem vindo Tem ligado Que tem interesse Eu tenho certeza que irá crescer cada dia mais e mais Essa TV está em Tuas mãos, ó Pai Muito obrigado por tudo Abençoa as pessoas que estão orando conosco Por cura, ó Pai O Senhor é a cura em pessoa O Senhor é aquele que diz Está ali, está cume É aquele que diz Levanta E essa pessoa levanta Então levante as pessoas que estão em casa, ó Pai Abra as portas de emprego Processos na justiça Eu sei que o que é do homem O homem tem que fazer Mas eu tenho certeza que quando Não tem mais possibilidade de fazer O Senhor é o Deus que faz Benção nosso país, ó Pai Tem misericórdia do nosso povo Abra as portas, Jesus Seja conosco Muito obrigado por tudo Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade Para operar em nosso meio Esteja aqui conosco em nossos estudos, ó Pai Que o Senhor cresça e que o diminua Esse programa é totalmente Teu É o Senhor quem cuida É o Senhor quem faz É o Senhor quem nos usa como instrumento Muito obrigado por tudo Seja conosco Em nome de Jesus Amém Amém, amém Olha, você fala conosco em todas as redes sociais Todas, 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 todas A não ser que tenha alguma nova aí Que lançaram esse ano Mais TikTok, Instagram, YouTube WhatsApp, Telegram, Facebook Aplicativos Estamos em todas Estamos em todas Só digitar lá Rede mais família Ou mais família Ou mais família play Estamos em todas Não tem desculpa Para não nos assistir De onde você estiver Falando em redes sociais Eu vou abrir o telefone No 011-910-36-36-36-36 E já quero agradecer O Fábio Silva Fábio Silva Deus te abençoe Muito obrigado Falando em Fábio Silva Quero mandar um abraço Para o meu amigo Fábio Silva Do Rio de Janeiro Que são aí os proprietários Da Rede Melodia Você que é do Rio de Janeiro Já ouviu muita Rede Melodia Família Chico Silva Tel Silva Fábio Silva Deus abençoe vocês Vamos falar no telefone Alô 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 Eu ouvi uma voz Alô Quem fala? Lani Lani Tudo bem? Tudo bem Tudo bem, Gabriel Que nome bonito É só Lani Ou é Josilani Erilani Na verdade É para facilitar Meu nome é bem Mais complicado Ah, mas eu quero Eu quero Eu queria saber Se você quiser falar Eu quero saber Você quer saber Que nome Meu nome é Meu nome é Laen Tô ouvindo Meu nome é Laen DeFlai Calma Peraí Laen DeClai Laen DeFlai Laen DeFlai É isso? Que diferente Laen DeFlai Laen DeFlai Parece até língua estranha, né? Pois é E vem cá, Alani Você, seus irmãos ou irmãs Também tem nomes diferentes? Tem, sim Tem Abilene Abilene Vamos lá Laen DeFlai Abilene Abilene E Aritiene Aritiene É Todas mulheres Três mulheres Irandir Que é mulher também Irandir É Então na escola Laen DeFlai Alani Sim Abilene Abilene O pessoal se chamava de Lene Talvez Lena Lena Irandir Di Di E Aritiene Chama de Aninha Aninha Que legal Vocês são de São Paulo? Não, Gabriela Não poderia ser com esse nome, né? Ah, não sei Às vezes Nome internacional Às vezes é chique Pois é, né? Pois é Eu sou Nós somos de Pernambuco, né? Ah Mas eu já moro aqui há 28 anos 28 anos E meus pais já moram aqui há uns 35 Porque eu casei, fiquei lá E depois que eu vim, né? Você tem mais tempo em Pernambuco ou São Paulo? Eu tenho mais tempo em Pernambuco Ah, daqui a pouco tá empatando aí Daqui a pouquinho, é verdade Então tá bom E você fala de onde, Lene? Eu nem perguntei Eu falo de São Paulo, né? Do bairro do Jaguaré Jaguaré, conheço bem Região boa E perto do Pico do Jaraguá, né? Não Não é? Jaguaré Achei que era perto do Pico do Jaraguá Jaguaré Jaguaré é próximo ao Shopping Vila Lobos Ah, verdade Me perdoa Próximo ao Shopping Vila Lobos Próximo ao Parque Vila Lobos Uma região muito bonita É isso E eu moro mais próxima, assim, de Moro mais próxima, assim, de Osasco, né? Ah! O Shopping Continental Conheço Após o Shopping já começa Osasco, né? Conheço toda essa região aí Região muito bonita Eu vou muito nesse Shopping aí Vila Lobos Tem um restaurante japonês Bem próximo da minha casa Não vou falar o nome Mas tem um restaurante japonês Que eu gosto de ir lá comer Às vezes vou lá com minha mãe Ah, é? O parque é muito bonito também É uma região muito boa, né? Aí você vai indo mais pra dentro Tem o bairro da Lapa E vai indo mais pra fora, né? Tem a região ali da Cidade Universitária Do Jockey Club Isso Né? E assim vai Quando eu tiver cavalos Quem sabe Você já andou a cavalo, Lani? Nunca Quer dizer, andei uma vez Mas assim Foi num Foi traumático Foi final de ano Foi traumático Ou você gostou? Na verdade Foi assim Um passeio Meu filho era pequenininho Caçula E a gente andou um pouquinho assim Ah, que bom Não foi nada de passeio Entendi Eu sozinha não Foi só um pouquinho assim Com o meu filho pequeno Porque ele queria ir E aí eu fui junto É, geralmente as crianças gostam, né? É um animal maravilhoso É verdade Agora, Lani, me fala de você Da sua família Tem algum testemunho? Nossa, Gabriel Eu tenho bastante É? Bastante Se eu fosse falar Não daria pra falar todos, né? Você tem algum testemunho? Ó, já que você falou Que tem bastante Você tem algum testemunho Que tem a ver conosco? Ou não? Orou com a gente? Ou tem a ver? Ah, tem Tem? Tem Ah, então eu quero ouvir Eu quero ouvir Pedir pra produção aí Prestar atenção Quem sabe, né? Quem sabe no final do ano A gente faz aí Uma edição com os testemunhos Nossa, Gabriel É, eu tenho Olha, eu quero falar que vocês são bem Amém, obrigado Que são bem São assim na minha vida E por onde eu passo Eu espalho, né? Esse canal Muito obrigada Que só tenho acrescentado, né? Na minha vida Na minha casa Eu louvo a Deus pela vida de vocês Amém, querida E eu Eu tenho Quer dizer Eu tô Desculpa, eu tô emocionada De falar com vocês Mas assim É Eu já tentei Bem no começo do ano E não consegui E aí essa semana Por acaso Aí me ligaram E eu estava no hospital, né? Que minha mãezinha tá internada Essa última internação São quatro meses Minha mãe já fazia Um tratamento oncológico De tumor no rim Foi bem na pandemia Que ela começou a fazer, né? Puxa vida E E na pandemia Foi descoberto, né? E o ano passado Quer dizer Esse ano em janeiro Ela caiu Passou o Natal Tudo ano passado com ela Ela caiu E Quebrou o fêmur Eita E veio pra São Paulo E fez uma cirurgia E daí Achava que tava tudo certo Que tava tudo bem Ela começou a sentir Muitas dores E levamos De novo pro hospital E descobriu Que tinha metástase No fêmur dela Aí Quantos anos ela tem, Yolane? Ela tem 76 76 76 Aí descobrimos, né? Que ela tava com metástase E o médico falou Que o único jeito Seria tirar o fêmur E colocar uma própria Então Essa cirurgia foi feita E depois Vem as complicações Por conta da idade Problemas que ela já tem Diabética Hipertensa Problemas de circulação E sim Aí Antes de ontem Eu fui pra lá Dormi com ela E fiquei lá ontem Até 11 horas da noite Certo Com ela, né? E justamente Na hora que o pessoal Da produção me ligou Eu tava arrumando ela Na cama Porque tem a mudança De não pode ficar Mais de duas horas Numa produção só Na visita Aí tava eu e minha irmã Trocando ela De posição Na hora que me ligaram E eu não vi A ligação E quando foi ontem A mesma coisa Inclusive eu falei Pra moça da produção Ela falou Eu falei Infelizmente Eu não consegui atender E eu acho que eu vou receber Uma bênção muito grande A hora que eu conseguir Falar com o Gabriel Com vocês Porque Já há dois dias consecutivos Que a gente não conseguiu Eu não consigo, né? Falar Mas eu louvo a Deus E hoje Quando eu cheguei em casa Certo Eu saí ontem à noite Hoje ela teve outra crise De ansiedade Por conta do tempo Que tá internada E quando eu cheguei em casa Eu olhei meu celular Eu falei Gente, eu não acredito Aí a moça perguntou Você pode falar agora? Eu falei Acabei de chegar na minha casa Posso falar sim Aí falei pro meu marido Vem pra cá Que a produção me ligou Tá? Eu vou conseguir falar Olani, como é que ela chama A sua mãe? Maria José Rosendo Maria José? Rosendo Rosendo? É, Rosendo Rosendo, é Tá Estarei orando por ela Ela tá internada Por causa da operação Do fêmur É, ela tá internada Por conta do Do Da cirurgia do fêmur Né? Já vai fazer quatro meses Agora dia 18 Só que daí Ela tá Tendo aquelas Crises de ansiedade Por conta do Ambiente mesmo É De UTI É Aí às vezes Regride Aparecem outros problemas Aí apareceu uma bactéria Ela teve que fazer Uma cirurgia É No intestino Né? E tá Nesse Assim, sabe? Mas a parte oncológica Tá estabilizada? Como é que tá? A parte oncológica Hoje a A infector foi lá Falou que tá Super controlada O rim nunca Teve tão bem Quanto tá agora Graças a Deus Graças a Deus Aí agora é só melhorar Essa crise dela De ansiedade Pra ela ir pro quarto E vir de home care E aguardar o home care Pra ela vir pra casa Vai dar tudo certo E é isso que nós estamos crendo Não, vai dar tudo certo O principal Que é a parte oncológica Graças a Deus Estabilizado E O resto é a parte Motora Vamos dizer assim Né? Que é o fêmur A questão da ansiedade Isso aí Isso aí eu tenho certeza Que quando ela estiver De novo no ambiente de vocês Toda essa ansiedade aí Ela vai embora Né? E claro que nós temos Que buscar Jesus Porque Existe uma passagem Em Mateus 11, 28 Que Jesus diz Vinde a mim os cansados Sobrecarregados Ansiosos Porque eu sou alívio Né? Meu fardo É leve Meu jugo é suave Eu tenho certeza Olha, se depender de mim Lânia Eu já estarei orando por ela Tá bom? Amém, Gabriel Eu tenho certeza que Você vai ligar aqui Deus vai fazer a obra Que tem que ser feita Eu creio Sua mãe é cristã, não? Minha mãe é Desde os 5 anos de idade Minha mãe é Maravilha Desde os 5 anos Quando minha avó Aceitou Jesus Amém Aí o pai dela era muito católico Ah, imagina aquela época Imagina Então, quando voltou Aí falou É, eu soube que Teve a maior assembleia Na casa da Da sua irmã E você aceitou os crentes Né? A lei dos crentes É Aí ela falou Aceitei Ele falou Pois é Eu vou no Rio Tomar banho Que na época, né? Tomava banho em Rio É E falou Quando eu chegar Não quero mais encontrar você em casa Você vai ter que escolher Ou a mim Ou aos seus Jesus Ela falou Eu fico com Jesus Que forte E assim foi Quantas vezes ela tinha? A minha mãe tinha 5 anos de idade Quando a minha avó se converteu E como é que foi? Sua avó saiu mesmo? Saiu de casa Ele era tipo Que história Senhor de gente, sabe? Sim, sim E como é que foi no fim? O teu avô voltou pra ela? Como é que ficou? Ou separaram? Não voltou, Gabriel Não voltou Mas olha como Ela foi morar Ah, tô ouvindo Ela foi morar com a minha tia Que tinha tido culto lá Ela foi pra casa da minha tia Saiu com a minha mãe Só com a mala Que eu morar com a minha tia E nunca Nunca deixou Jesus Ela morreu Que maravilha Faz mais ou menos Em 5 anos Até o fim A sua avó morreu Tem mais ou menos Tem mais ou menos uns 5 anos? É, a minha avó Quase 100 anos então Ela tinha? Não, ela morreu com Minha avó Minha avó casou muito cedo Teve com a minha mãe muito cedo, né? É, antigamente era assim É verdade Então ela morreu com quase 90 anos Que maravilha Em 37 anos Ela morreu Você vê uma semente Que foi plantada E um posicionamento dela, né? Graças a Deus Fez toda a família aí Ser abençoada, né? Foi plantada, foi Que maravilha Olha, eu vou tirar uma palavra pra você, tá bom? Tudo bem Na nossa caixinha de promessas Muito obrigado por falar conosco Eu tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo E... Eu agradeço Deus tá cuidando Da sua mãe Maria José Rosendo, né? Certo É isso mesmo Romanos 8,1 Portanto, nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam, olha só Segundo a carne Mas segundo o Espírito É assim que nós vivemos, né? Com fé Segundo o Espírito E não segundo a carne Até os cachorros aí Estão regozijando, né? Tá sim Eu tenho um pugzinho aqui Passou a moto Ele tá lá Lá fora É que o pug Quer ser motoqueiro, né? Tem cachorro que gosta de moto, né? É, ele não pode viver Ó, Alane Muito obrigado, tá? Gabriel, que agradeço Deixa eu ver se eu lembro do teu nome Leandefly 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 Isso Leandefly, muito obrigado Deus te abençoe abundantemente Estarei orando pela sua mãe E por todos vocês Eu que sou grata a Deus Pela sua vida Pela vida desse canal aí Amém Que tem acrescentado muito Na minha vida Deus tem feito coisas grandes Outro dia Eu falo pra você O que Deus tem feito Através aí Desse programa Tá bom Combinado Combinado Muita coisa na minha vida Muita Combinado Fica com Jesus Deus abençoe, tá? Amém Tchau, tchau Deus abençoe você Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos cantar Jéssica Lisboa Qual música que você vai cantar? Não pare Não pare Vamos lá Deixa Deus te usar O palco é assim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Eu estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Tem honra Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tem honra chegando para a tua casa Tem honra chegando para a tua casa Tem honra chegando para a tua casa Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Ele sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não, não pare Ele está te vendo Colheu todas as suas lágrimas E me trouxe aqui E me trouxe aqui para falar Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Jéssica Lisboa E Fábio Silva Essa música é maravilhosa, né? Essa música, olha Quando nós achamos que Já deu o nosso esforço Deus fala, peraí Eu não entrei ainda em ação Só que para entrar em ação Eu preciso usar você E Ele nos usa E mesmo depois Eles terem pescado O tempo todo São experientes Sabem tudo Jesus fala Não, não Eu tenho uma outra direção aqui Vou te dar um outro direcionamento E vem peixe, peixe, peixe Que eles ficam impressionados Nunca ache que você sozinho é alguém Saiba que Deus contigo É segredo de sucesso Amém? Muito obrigado Jéssica Lisboa Vamos falar no telefone No 011-910-36-36-36 Tem gente na linha Alô! Alô! Quem fala? Eu acho Miriam Miriam Sim Miriam, nós já falamos Alguma vez? Sim Ah, eu sabia Sim, já falamos sim É, eu ouvi essa voz Falei Osasco Não é? Sim, falamos Você está bem, Miriam? Osasco, é Osasco Como é que você está tudo? Eu estou bem Eu estou bem, graças a Deus E você? Tudo bem E a família? Como vai a família? Família está bem É Ruth e Noemi Mute, você falou? E Noemi Sim, as suas irmãs Sim, nós já falamos Sim, inclusive Eu só não lembro agora Quem falou de vídeo aqui Fala o Rinald E nós vamos lá tomar um café É, vem tomar um café Comer uma torta Um bolo de cenoura Beleza, hein? É o bolo que eu gosto Cenoura é o bolo que eu gosto Eu sei Miriam Qual a expectativa aí Para o mês de dezembro? Como é que vocês fazem? Vocês reúnem aí No Natal No ano novo Ou não? É normal Como é que vai? Então, não A gente se reúne A gente chama os filhos A gente faz o almoço, né? No Natal E a gente fica junto Aí depois a gente passa Na igreja também, né? Tem tradição? Vocês fazem almoço Ou janta? Não A gente prefere fazer o almoço É melhor, né? Eu também prefiro É porque a gente já estava A gente não pode comer muito tarde Por causa da idade É Fica pesado, né? Come muito A noite fica pesado É verdade Eu, na minha casa Nós fazemos Na minha casa Geralmente é na minha tia Minha tia, um beijo Tia Dalva Apolinária Nós fazemos almoço lá No dia 25 E aí é Peru, frango e bacalhau Ah, delícia, hein? Aí cada um escolhe O que vai comer, né? Eu como os três logo Já como os três Ah, eu tenho Batata Vai tudo pra dentro Uma bênção Você gosta de comer bem, né, Gabriel? Eu, graças a Deus Como dizia meu avô Meu avô falava assim Esse aí é bom de boca Porque come bem Ah, mas é bom Mas você sabe É Deixa eu te contar uma coisa Aqui a Noemi é que mais come E ela não engorda, você acredita? Tá entregando a Noemi Quer dizer que a Noemi A Noemi é a que mais come É a magrinha aí Das irmãs Sim, é verdade Eita, aí vou te falar, né? Até o nosso diretor aqui Nós estamos tudo rindo aqui Que você entregou Bom Ela que é a cozinheira, né? Não, a cozinheira é a Ruth A Ruth é a cozinheira A Noemi é a que mais come E você fica no meio, né, Miriam? É, mas eu sou gordinha Qual comida que você gosta Que a Ruth faz? Não, a Ruth faz umas tortas De frango deliciosa Faz pão integral Faz bolo integral Que maravilha, hein? Um pãozinho integral Quentinho de manhã É uma benção, né? Com manteiga Eu gosto de comida básica Pão com manteiga E café com leite Já tá resolvido Minha manhã Né? Mas gosto também De um ovo, um bacon E assim vai Então, a Noemi come ovo De manhã Dois ovos E não engorda, né? E não engorda Come fruta Come pão Come torrada E como é que é a diferença De idade de vocês, Miriam? Qual que é um ano Dois, três? É, ó Eu tenho 69 A Noemi tem 71 E a Ruth tem 73 73 E vocês fazem muita Programação juntas ou não? Por exemplo, se você vai no shopping Vai todo mundo Ou nem vai Também no... Não, não No shopping a gente costuma ir junto Que legal Só as igrejas que são diferentes Ah, são diferentes? É, por exemplo A minha irmã vai lá Renascer Certo A Ruth é pastora De uma igreja Na Zona Sul E eu sou do Bola de Neve Que legal Então, mas você vai no Bola de Neve Em Osasco Ou lá na Lapa? Não Eu, agora Minha filha Ela foi um gita pastora Aqui do Bola de Caracuiba Agora eu tô com ela aqui Porque eu também sou de Aconisa, né? Que legal E aí eu tô junto Eu ia no Bola de Osasco, né? Certo Então você é a mais moderna Em termos de igreja, né? Sim Agora pra ser de Aconisa Lá no Bola de Neve Não precisa saber surfar? Ou não? Não Não, porque senão não daria Na minha idade já não dá mais, né, Gabriel? Senão não ia ter jeito, né? Eu acho que eu sou a de Aconisa Mais velha de lá É mesmo? Sim Ó, pra quem está nos... É porque tem muitos jovens, né? Tem É uma grande igreja Eu sou... Eu gosto do apóstolo Rina, né? Pra quem está nos assistindo Sim O Bola de Neve é uma igreja Na Rua Clélia A Lapa, né? O bairro da Lapa ali Rua Clélia Que é a sede do Bola de Neve Mas tem em todo o Brasil Aliás, em todo o mundo, né? Tem igrejas internacionais E é muito interessante Que o púlpito deles É uma prancha de surf, né? Sim Porque eles atingem muito O pessoal mais jovem Assim como a Renascer também E você falou que Tem uma sobrinha Que é pastora Numa igreja na Zona Sul? Não, é a Ruth Que é pastora na Zona Sul Ah, Ruth Que igreja que é, Adela? Como chama, Ruth? É Ministério Canaã Canaã Comunidade? Canaã? Canaã, é Comunidade Canaã Que legal Vamos combinar um dia Pra vocês ligarem aqui E todo mundo Dá o endereço da igreja Pra quem quiser conhecer As irmãs Cada um ir numa igreja Tá bom? Miriam, tem algum testemunho? Deixa eu te contar Deixa eu te falar Só rapidinho Hoje nós assistimos O programa novo Ah, fala E nós amamos O programa novo, hein? Gostaram? Nossa, benção demais A Ruth ligou lá Bruno Pastora Sandra Lima E também a Paola Paola é uma grande E nós ficamos esperando você É, mas eu vou contar Aqui no ar, então Pronto, ao vivo É o aniversário da sua mãe, né? Exatamente Ontem minha mãe fez aniversário Então, depois você manda um abraço pra ela, viu? Manda sim Eu ia até trazer algumas fotos Pra colocar no ar Mas agora já foi Ontem minha mãe fez aniversário E o meu pai A profissão dele Ele viaja muito Ele estava viajando E o meu irmão também Aí eu fui jantar com minha mãe Como nós fomos jantar Eu quero até mandar um abraço Pro Luciano Que nos atendeu muito bem Lá no restaurante Marialva Na Doc Lobo Comi muito bem lá com minha mãe Tem uma sobremesa de Um doce de goiabada Uma maravilha E... É, minha mãe Gostoso mesmo E ontem Nós fomos jantar E... Não sei porque estava Aliás, eu sei porque Porque o restaurante é muito bom Estava cheio Demorou um pouco pra atender Aí demorou pra comer Quando eu vi era 10h30 Aí a produção me ligando Eu falei Olha, não sei se vai dar Eu cheguei aqui Faltando 5 minutos pra acabar Mas ainda peguei um Um pouquinho do final E... Tenho certeza que foi muito bom Então, ai... Mas aí nós lembramos Que aí você tinha falado À tarde, né? Aí nós falamos Aí eu falei O Gabriel deve ter ido comer Com a mãe dele É, eu fui jantar com minha mãe Porque agora só tem nós dois, né? Agora não, ontem, né? Tem minha cunhada e tal Mas tava... Sabe aqueles dias que tá todo mundo Em algum compromisso? Aí eu falei Não, mãe, vamos jantar Ela falou Meu filho, vamos comer qualquer coisa Nem que seja um hambúrguer Falei, não Vamos num lugar bom Aí fomos lá no Mar e Alva Mas você gostou do programa, Miriam? Nossa, nós amamos Muito bom, né? Amamos demais o programa Muito bom Temos bastante risada do Bruno Que o Bruno não parava de tomar água Ah, é estreia, né? Estreia assim mesmo É que o Bruno O Bruno é um grande atleta, sabia? Ele é atleta Então tem que sempre se hidratar Né? E a pastora Sandra Lima e a Paola Que bom que vocês gostaram Não, foi lindo o programa Foi lindo, foi lindo mesmo O programa todos os dias, né? E a gente vai assistir também, né? Todos os dias das 10h à meia-noite, é isso? Então todos os segundos Nós ficamos até mais um pouquinho Da meia-noite, um pouquinho depois Foram dormir tarde, é? É, pra nós assistir vocês, né? Que bom, muito obrigado Ah, assistiram a reprise também, não? Aí também não Não, não Nós só ficamos assistindo o programa Depois a gente foi dormir Depois entrou a bispa Cléo Mas prega muito, hein a bispa Cléo Já viu ela pregando? É Tem muita gente Mas é que eu tô fazendo um tratamento Hoje é o último dia, sabe, Gabriel? Eu tô saindo de uma infecção E eu tô fazendo o tratamento do antibiótico Aí como eu tenho que acordar muito cedinho Aí eu tive que ir dormir logo, né? Você tá naquele ritmo de 8 em 8 É, mas hoje é o último dia Graças a Deus Então vai ter Aí eu vou poder ir na conferência Que vai ter lá no Bola de Nerd Ah, quando é que vai ser? Fala pra gente Quem vai estar lá Começa hoje Começa hoje Começa hoje Lá na sede Hoje é toda noite, né? Ah E aí a partir de amanhã Já é Começa às 3 da tarde Aí acho que é 7 ou 7 e meia E aí até domingo vai, né? Então hoje, terça-feira Primeiro dia de conferência Igreja Bola de Neve Lá na sede Rua Clélia na Lapa É isso? Sim, sim Então hoje, amanhã A partir das 3 E vai até domingo assim Até domingo Domingo às 10 E termina a tarde A conferência Aí vem vários pastores, né? Vários ministros, né? Grandes pregadores Todos são bem-vindos? Sim, sempre tem Porque já é a palavra Pra 2024, né, Gabriel? Ah, é o ano profético, né? Já faz a palavra Sim Que bom Olha, vou tentar, tá bom? Vou tentar passar um Um dia lá Eu gosto do Bola de Neve Minha semana vai estar muito ocupada Mas eu vou tentar Quem sabe eu vou domingo lá Ou de manhã ou à tarde Ai, vem Se você for lá Eu quero cumprimentar você Dá um abraço Tá bom Você tem algum Você vai todos os dias? Não sabem Eu só não vou hoje Porque eu tô terminando O tratamento hoje Mas amanhã eu já vou A partir de amanhã Quero mandar um beijo Pra minha amiga Alana Tavano Que vai lá no Bola de Neve Você sabe quem é a Alana? Lembra que ela veio cantar aqui? Ela vai no Bola de Neve também Ah, ela vai no Bola de Neve? Vai no Bola de Neve também Ela, a mãe A família toda É Graças a nós Gabriel, deixa eu só falar uma coisa rápida pra você O púlpito é daquele jeito Porque quando começou a Bola de Neve Era numa garagem Que eles tinham uma loja de surf Aí como não tinham onde pôr a bíblia Eles colocaram em cima e acabou ficando Olha que legal a história, tá vendo? Não criaram empecilho pra pregar o evangelho, né? Foram e fizeram mesmo Não, não Que maravilha E ficou lá, né? E outra Jesus pregava onde, né? Não pregava? No mar? No mar, no barco Então Eu acho que se tivesse prancha naquela época Ele ia evangelizar também com surfistas Com certeza Né? Ó, vou tirar uma palavra, tá bom? Tá bom, Gabriel Fiquei feliz de falar com você, viu? Eu fiquei muito feliz também Fiquei muito feliz Eu já me sinto família de vocês, viu? Ai, nós também Nós amamos vocês todos aí Estão nas nossas orações Já me... Você até... Viu? Vocês são muito queridos Você até entregou aí Que sua irmã é a que mais come e não engorda Ah, mas olha Vocês passam um pouco de vocês E a gente passa um pouco da gente também, né? Olha, então Eu vou entregar, então Lá em casa Eu sou o que mais come e não engorda E meu irmão já é, né? Um pouquinho mais gordinho Então tem que segurar Então eu sou a parte aí Né? Posso comer à vontade Mas o gostoso do programa é esse, Gabriel A gente se sente em casa mesmo Assim, tipo, conversando com vocês Mesmo o Rinaldi Conta das coisas Tudo é muito bacana o programa E aqui nós somos transparentes Você sabe disso Não tem esse negócio de artista Tem nada disso Sim Né? Sim Ó, 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda a injustiça Esse versículo, ele é tão interessante Que, às vezes, nós achamos Que nós estamos fazendo justiça Mas o ser humano Por natureza, ele é mal, né? Então é Jesus que purifica Toda a injustiça que está dentro da gente, né? Sim, sim Não sei se está legível aí Acho que está, né? Diga, diga É, não, e o... Esse versículo, ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo Muito profundo 1 João 1,9 Ô, Miriam, você prega também? Como é que é, evangeliza? Porque diaconiza é mão no arado, né? Não pode retroceder Olha, Gabriel Gabriel, pregar Eu já fui líder de célula, né? Então, na época Eu também ministrava na célula Eu tive nove anos Célula na minha casa Aí a gente discipulava, tal Hoje eu já estou mais tipo assim Eu estou na igreja Mas eu já não tenho Não tenho mais célula, né? Porque depois que eu perdi meu marido Ficou difícil pra gente ter célula E também Meu marido tinha muitos compromissos na igreja Ficou meio cansativo, né? Mas eu prego Porque a gente está aí na rua Se a gente tem a oportunidade de falar de Jesus A gente tem que falar, né, Gabriel? É isso aí É isso aí Eu tenho vontade Vou te falar aqui ao vivo Eu só não fiz ainda esse compromisso comigo mesmo Porque a Bíblia diz assim Se você fizer um voto Cumpra, né? Mas eu particularmente Eu quem sabe futuramente Não sei quando isso vai acontecer Mas eu tenho vontade De fazer um voto comigo mesmo De falar de Jesus Pelo menos uma vez ao dia Pra alguém Por todos os dias da minha vida Eu sei que é difícil Mas Né? Porque a gente Olha Só se você ficar em casa Sem sair pra nada Mas quem sai na rua Todos os dias Encontra pessoas E se nós não forçarmos A levar a palavra Muitas almas vão embora E aí? Como é que fica? Como diz lá Lucas 19, 40 As pedras clamarão Então Temos que ir pra cima É difícil Mas É o nosso compromisso de evangelista Né, Miriam? Ela tá aí, a Miriam? Ih, será que caiu? Ô, Miriam Um beijo pra você, então Que Deus te abençoe Tá bom? Para as irmãs Abençoadas Fica com Jesus E Miriam Vamos ouvir a Jéssica Lisboa Cantar Você já veio aqui, Jéssica? É Ah Tô tendo a impressão aqui, mas Seja bem-vinda Muito obrigada Você é de São Paulo? Sou de São Paulo mesmo Da Zona Leste de São Paulo Zona Leste Qual igreja que você vai? Eu sou da igreja Apostólica Aliança de Cristo Apostólica Aliança de Cristo É pastor, bispo, apóstolo Pastor Luciano Conrado E a minha pastora Cláudia Maria de Carvalho Pastor Luciano Conrado E a minha pastora Você viu que a pastora é o nome inteiro Cláudia Maria de Carvalho Isso Que bênção Amém Teu Instagram tá na tela Para as pessoas verem, tá bom? Quando você cantar D.LisboaOficial E a igreja lá, alguma programação para final de ano? Temos a programação já amanhã nós temos culto Às 19h30 Domingo nós temos culto às 8h45 da manhã Os nossos cultos aos domingos Cedo, hein? Isso Eu vi que acho que a tua filha tá aí Isso, minha filha, meu esposo Pra acordar cedo no domingo, hein? Como é que é? Ela vai feliz no caminho ou vai resmungando? Ela vai meio dormindo Depois ela se alegra lá com as crianças na escolinha Depois a ficha cai e fala Estou na igreja Isso Que bom Culto cedo é bom que o dia rende, né? Isso, verdade Vamos cantar qual música? Vamos cantar Eu Sou Teu Pai Eu Sou Teu Pai Vamos lá, deixa Deus te usar Música 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 Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Na angústia Na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Eu não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só me chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só te chamar Eu sou Teu Pai É só me chamar Eu sou Teu Pai É só me chamar Eu sou Teu Pai É só me chamar Bem, Jéssica Lisboa Percebi que você é profissional da TV Já sabe qual câmera olhar Aqui e ali Falei, puxa, parabéns Seja bem-vinda Venha mais vezes Obrigada É isso aí Tem coisas que Quando nós Entramos em campo Percebemos que temos talento Para algo Então que Deus te abençoe Amém Seja sempre bem-vinda Amém Tá bom? Eu acho que dá tempo de falarmos no telefone Ainda com mais alguém Tem gente na linha No 011-910-36-36-36 Eu quero ficar Quero pedir para o nosso câmera aqui O Júnior Quero ficar Perto da árvore de Natal Ah, é pra cá Pronto Olha que maravilha Tá bom aqui Júnior Mais pra cá Pronto Júnior, grande profissional aqui Anos de TV brasileira Quero agradecer em público Pelas orientações Que tem sempre me dado Que Deus te abençoe Tem gente na linha Alô? Alô? Quem fala É a Jacira Jacira Tudo bem Jacira Aham Eu gostaria muito de parabenizar o programa Ah Muito obrigado Sou eu Gabriel Sou eu Gabriel O Jacira Abaixa o Abaixa o televisor Ah tá Ou assina o botão Abaixa o televisor Ouve a gente só pelo telefone E nos assiste Pode ser? Pra não ter o atraso Ah Batei Pronto Estou te ouvindo Estou te ouvindo Você fala de onde? Estou te ouvindo Estou te ouvindo perfeitamente De Interlagos Interlagos Terra Boas Zona Sul Aham Você está bem? Eu gostaria Hã? Você está bem? De parabenizar Eu estou bem E vocês? Tudo ótimo Graças a Deus Parabeniza Vamos lá Me perdoa que eu fico te cortando Onde já se viu Depois eu tomo bronca da minha mãe Ela fala Meu filho Deixa as pessoas falarem Mas eu estou te vendo aqui Nós estamos de frente Um para o outro Estamos de frente aqui Gostou da árvore de Natal aqui? Eu amei Eu quero ela para mim Bonita né? Eu estou querendo ela para mim Ah quem sabe né? Vamos ver até quando vai ficar aqui essa árvore Sim Você é uma pessoa maravilhosa Muito obrigado E eu gosto muito de você Porque as suas palavras Você é uma pessoa da humildade Amém Muita humildade E o Reinaldo também O Reinaldo também Nós somos fãs de vocês dois Quer dizer Agora nós somos fãs da Rede Mais Família né? Muito obrigado E também eu gostaria de pôr a minha amiga aqui rapidinho Para falar com você Claro É Fala aqui irmã Aparecida Suá Aparecida? Ah irmã É Aparecida Suá né? Tudo bem Ela está com vergonha Não Está com vergonha Irmã Aparecida Suárez Tudo bem? É Mas ela está com vergonha de falar Ah está com vergonha Ô Jacira Então você nos assiste faz tempo? Olha desde que eu comecei a ver a Mais Família Eu estou assistindo você Que bom querida Dá seis horas eu compro a televisão Muito obrigado Está gostando da programação? Eu estou gostando da programação Agora é Eu gosto quando você prega Quando você ora Amém Entendeu? As suas orações são muito assim Firmadas na rocha mesmo Amém Eu gosto de pessoas sinceras assim Eu não gosto de coisa muito E para mim gostar de uma coisa É bem difícil Mas isso é muito maravilhoso Então eu fico lisonjeado Agora que está me atendendo Porque tem uma semana Que eu estou ligando aí Não olha Eu fico muito feliz Com suas palavras Porque você falou assim Olha para eu gostar Porque eu sou exigente Então Muito obrigado Muito obrigado Ó E você assiste a nossa programação Geralmente começa às seis E vai até longe? Até já Agora Estavam aqueles programas Do Reinaldo repetidos Isso Eu não sei o que estava acontecendo Diagnose de morte De um monte de gente Que estava aí E aí depois Agora Não sei porque Estavam essas repetições Não, mas agora Agora entrou esse novo programa Ontem Isso, isso Daquela Como é o nome da pastora? A pastora Sandra Lima O Bruno E a Paola Unidos pela fé É isso, produção? Então, começou ontem, né? Unidos pela fé Começou ontem Todos os dias ao vivo Agora das dez às meia-noite Ah, que legal Isso Tenho certeza que você Vai gostar também Agora Ô Jacira Me diga uma coisa Qual a expectativa aí Para Natal, Ano Novo Você reúne com a família Como é que é Como é que é seu mês de dezembro aí? Ou é um mês normal Como todos? Olha, a gente Nós temos que ser normais Amém Nada de empolgações Nada dessas coisas Porque Eu não gosto de Ficar me empolgando Ficar Porque a vida A gente É normal A gente não precisa exagerar A vida é no dia a dia A vida é no dia a dia É verdade Nós sabemos que Jesus Viver a este mundo Para levar a gente Salvar Nos livrar de tudo A gente tem que confortar O nosso coração E sermos felizes Para sempre Enquanto Deus nos der força Nesse mundo Ô Jacira A minha mãe A minha mãe Tinha uma pessoa Que trabalhava com ela Há muito tempo atrás Eu era criança É O nome dela é Jair Um beijo Jair Se estiver me assistindo E ela falava que Ela gostava de trabalhar Né? Eu falava Mas ô Jair Você não gosta de feriado? Ela não Eu gosto de trabalhar Sai do ritmo Eu gosto de trabalhar Eu falava E como é que você faz No Réveillon? Ela falava assim Ah, no Réveillon Se eu não estiver Com minha família Eu frito um ovo Lá como Vou dormir E no outro dia É outro dia Eu achava Eu achava engraçado Mas é da pessoa Meu pai é assim também Meu pai Meu pai se para o ritmo Ele fica triste Ele gosta de Estar sempre feriado Essas coisas Ele não Mas amém, né? É porque feriado é importante Porque tem muitas pessoas Que não conseguem estar com a família, né? Aí precisa do feriado Para estar juntos Ah, minha vida Olha, Gabriel Eu estou falando com você Mas eu já perdi minha mãe esse ano Esse ano? Perdi minha sobrinha Puxa vida Mas eu me conforto em Deus Porque eu sei que Deus Ele é maravilhoso Deus Deus é o nosso E nossa vida não é permanente Você vai tirar o reciclo, né? Exatamente É, posso tirar? Então, depois É porque falta um minuto É muito complicado O que a gente vive Então a gente tem que se alegrar em Deus E pronto É isso mesmo Né? Porque que adianta mesmo A gente fica com as mesas cheias Com tanta gente passando fome Necessidade É verdade É verdade Então a gente tem só que orar Eu não sou muito empolgada Nessa comelança, não Ah, isso aí Não sou É isso aí É saúde também Esse negócio de comer muito Faz mal Amém Ó, Salmos É, ô Jacira Vamos combinar Para você ligar de novo Pode ser? Porque aí Tá bom Tá bom? A gente conversa mais Eu não quero ficar uma semana, viu? Porque eu sempre vou andar tentando Não, tenta vai dar certo Ó, Salmos 4, 1 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Amém Salmos 4, 1 É Deus que tem misericórdia da sua vida E ouve a sua oração Amém? Que lindo esse versículo Eu amei Lindo, né? Parabéns Jacira, obrigado, tá? Fica com Jesus Um beijo para a parecida Para todas vocês Amém Deus é saúde E para vocês continuarem sempre Amém Então um abraço no Rinaldo Para mim Docinho Docinho Muito obrigado Obrigado, querida Deus abençoe Tchau Amém Graças a Deus Tchau Vamos terminar cantando com a Jéssica E aqui, olha você que esteve conosco Que Deus te abençoe abundantemente Continue na nossa programação E saiba que se existe alguém que te levanta E se alguém é Jesus Deus te abençoe A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo o poder A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo o poder